A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor Era um grande homem diante do seu Senhor E de muito respeito Porque por ele O Senhor dera livramento aos ciros Era este homem valente Porém Letroso Desde muito tempo Deus trabalha com Com a linguagem que se entenda E pra nós, tanto pra época Que pra hoje a conotação acaba sendo a mesma Como chamaram os guerreiros E em tempos alternados Eles são ovacionados e reconhecidos Só falar do almoço que ficou nervoso, né mano? Tá, não vou pagar não Descansa Em tempos alternados Deus sempre levantou pessoas diversas Não existe uma classe Uma Única Que sejam denominados guerreiros Sendo De uma linha especial Sendo De uma classificação especial Melhor dizendo Deus levanta de forma Alternada Aleatória Guerreiros Guerreiros não advêm apenas De uma etnia De uma família Ou são forjados Apenas em uma região Existem tantas regiões Hoje Na Bíblia Em tempos épicos Que dentro da região Deus se nutriu De alguém que despontou Sendo logo identificado Tanto e primeiro por Deus E depois por alguém Que tinha A grata oportunidade De delegar sobre tal pessoa A responsabilidade De lutar Dentro de cada tempo Dentro desses homens Que Deus levanta Em cada tempo Todos que foram levantados Por Deus Na sua grande maioria Não foram encubidos De todas as responsabilidades No que diz respeito A guerra Nem todos conseguem Empunhar espada Serem escudeiros Pagem de armas Flecheiros Conseguir usar todo tipo De arma Sem que Se enrole Melhor dizendo Então cada qual Deus distribui Para cada qual Sendo esses Seus guerreiros E cada qual Recebe uma atribuição Tanto que Tanto que a Bíblia Tanto que a Bíblia fala De dom E eu posso colocar Dentro dessa classificação Que é a diversidade De dons E em cima De cada qual Deus faz recair Um dom Ou dois dons Ou três E assim sucessivamente Quando lemos Sobre Namã Fica uma incógnita Porque existem A menção A dois senhores Dentro deste primeiro verso Por ele o senhor Dera livramento aos sírios E ele era grande E estimado Diante do seu senhor O primeiro senhor Cito no texto Não é o senhor O Deus de Abraão É Ben-Hadade O senhor Ciro Da Síria Aquele que Depende direito Sobre Namã O segundo senhor Não é Ben-Hadade É o Deus Dos exércitos De Israel O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Eu vou ler de novo Só pra você Absorver Era Namã Chefe do exército Do rei De Israel Não Do rei da Síria A Síria É uma grande potência Dentro deste tempo Irmãos Ben-Hadade Não era qualquer um Um cenário Ele era alguém Que detinha Tanto poder bélico Quanto de persuasão Autoridade Presença Tanto por quem o era Bem como pelo seu exército Então A pergunta Que não quer calar É essa Como pode Um exército Que nutre Um sentimento Inimigo Contra Israel Ter um campeão De Israel Lutando No meio deles Independente De quem vai guerrear Contra quem vai guerrear Mas este é alguém Que mesmo Em um exército Inimigo Tem o aval De Deus Pra guerrear E dar vitória Pra casa inimiga Se analisarmos A Bíblia Vamos perceber Que Namã Não era Ciro Namã É Benjamita Ele é Porque com dor Explosive Então ele vem De uma linha De dor Uma linha Experimentada No calor Daquilo que machuca Só que dentro Do tempo Quem o vê Quem o recebe E quem o conhece Não consegue perceber Que essa dor É transitória Essa dor É passageira E daqui a pouco Vai se transformar Em algo Que vai verter Para a glória Do nome Do Senhor Quando nós Não entendemos Que aquela dor Mostrará benefício Nós queremos Esforcá-la Só que Deus Se trouxe Esta manhã De ceia Pra te fazer entender Isso aí É só o começo Daqui a pouco Vai melhorar Isso aí É só o princípio Daqui a pouco Vai mudar Segura mais um pouquinho A mano do lado Porque tem algo Que Deus quer fazer Pra ver Espeito E te levou Mas a glória Não precisa Quando Se manifesta Que na mãe Essa lepra Existem Informações variadas Relacionadas A lepra É contagiosa Tanto que eles Precisavam ficar Num arraial Separado da população E quando saísse Deveriam gritar Leproso Leproso Pra que todos Se afastassem Contextualizando Você sabe que lepra Tem uma representação De pecado Mas eu quero Tirar essa Linha de pensamento E aplicar uma chave Se fosse hoje Hansenia Assim Então na mão Fica leproso Em Israel Os leprosos Não tem oportunidade Em Israel Os leprosos Não tem vez Em Israel Não se dá oportunidade Pra um leproso Ser guerreiro Então Nós jogamos fora Os nossos leprosos Porque é mais fácil Jogar fora Do que cuidar É mais fácil Jogar fora E trazer outro E nem lembrar Que aquele passou Por aqui um dia Só que Deus Traz um recado Pra nós Nessa manhã E o recado é Eu vou atrás Daquele que foi Jogado Pega na mão Desse crente Aí Mas fica bom A voz está Saindo ainda Diga pra ele Deus vai atrás De quem foi Jogado Foda Fala com força Deus vai buscar Quem está machucado Diga Deus vai usar Quem foi ferido Ou se feriu Ao longo do caminho Glória Está agora aí Dá uma manhã De restauração De Deus Aleluia Existe uma expressão Muito corriqueira Pobre Mas eu vou usar aqui Tem gente que chuta Cachorro morto Cachorro machucado Já está caído Machucado Vamos chutar E a ideia que se faz É chuta mesmo Porque já não está bem Deus está falando Com alguém Eu vou mudar A história Desse cão morto Aleluia Deixa eu usar um texto aqui Pra não ficar muito vago Lembra quando Davi Mandar buscar Mefibossete Ele chega diante Do rei E diz Quem sou eu Pra tu olhares Pra um cão morto Como eu Diante do Senhor E Davi disse assim Não diga Que tu és isso Porque há uma consideração Dentro de um tratado Com seu Pai E eu vou honrar A sua vida Aleluia Não se diminua Não se coloque Dentro dessa classificação Há uma honra Dispensada De Deus Esta manhã Em culto de Santa Ceia Você pode receber Deus vai pegar A tua história E vai mexê-la De uma forma Tão tremenda Que mesmo machucado Deus vai te usar Mesmo arrebentado Deus vai te levantar Mesmo covanecendo Deus vai te colocar De pé E essa manhã Tu pode dar Agora Você percebe Que Benjamim É filho Da felicidade Nada tem a ver Com Benone Que é filho Da dor Causador Machuca Então Deus fará Com que passemos Per um período De transição E pra isso Devamos crescer Em Deus E todo o crescimento Gera dor Machuca Uma vez Eu já contei Isso aqui A Roma Sentia muitas dores Nas pernas E nós fomos E um médico Lá em Pedro Ernesto E o médico Falou que ela Provavelmente Estava desenvolvendo Febre reumática Que é uma doença Que se manifesta Detrimento da dor E tal Futuramente Tem que andar De cadeira de roda E levamos em três Especialistas E o último Foi preciso E disse Essas dores São decorrentes Do crescimento E ele cumpriu dizendo Crescer dói Você não quer sentir dor Para de querer crescer Fica no teu canto quieto Ninguém vai mexer contigo Ninguém vai mandar conversinha Na tua direção As pessoas não vão nem perceber Que você está no ambiente Agora Quer crescer? Se prepara pra estar em evidência Pedradas Flechadas Ataques Mas tu vai crescer Aleluia Deus transformou Benoel em Benjamim Eles advêm Dessa linhagem E Benjamim É filho Da felicidade Aleluia O que no início Causou dor Agora está trazendo Contentamento A um meio As pessoas Se alegravam Com aquele Que estava ferido Mesmo machucado Sem motivação Pra rir Fazia os outros sorrirem Olha o texto Porque por ele O Senhor Derá livramento Aos sirvos Nem sempre você canta Mas tu é motivo De canto Na boca de muita gente Nem sempre você Se alegra Evovaçona Mas você é motivo De alguém chegar E falar Nossa ele veio E quando você Dá glória a Deus Essa pessoa é renovada Porque ela vem em você Um espelho Um potencial E vem em você Uma força Que a tua presença Alegra a vida dela Entenda Eu conheço uma irmã Chamada Irmã Neide É uma senhora Da minha infância Essa Irmã Neide Quando minha mãe Aceitou Jesus Elas brigavam muito Não era se encontrar Na rua Encontrar briga E era de meio dia Meia noite Dava todo tipo de gente E não parava essa briga Mas irmã Neide Aceitou Jesus Virou crente E era uma mulher De um caráter Libado Uma postura Excepcional E um dia ela contou E eu estava próximo Nessa resenha Regada a café De onze da noite A cinco e meia da manhã Só conversando Coisa de crente Irmão Ela falando Que um dia Bateu na porta dela Uma irmã E essa irmã Estava com um nódulo No seio Desesperadíssima Porque tinha chance De ser câncer Por causa de um quadro clínico Que já vinha no meio da família E Deus falou com ela Você não vai orar Você não vai cantar Você não vai abraçar Você só vai dizer pra ela Deus é contigo E coloque a mão no ombro dela Irmãos Naquela mesma noite Antes que a mulher fosse embora O nódulo sumiu Do peito da mulher E apareceu Do peito da irmã Neide E ela foi conversar com Deus E disse Deus Eu não entendi Se eu fiz uma transição De um nódulo De uma pessoa Pra outra E Deus falou Ela não aguentaria Essa pressão Mas por causa de você Eu tratei ela E só em ela Vira aqui Você tocá-la Eu restaurei a vida dela Porque você aguenta a dor Eu 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 Você aguento a sentir dor Você suporta a dor Irmãos Porque quem sente dor E consegue lidar São pessoas que são procuradas Por quem está machucado Você atrai quem está ruim Atrai quem está problemático Atrai quem está sentindo dor Mas escuta isso O Senhor vai tratar de você Em algum momento Não crie estranhese Quando essa dor se intensifica Vai chegar o dia E deixa eu ser profeta Para a tua vida Hoje Que Deus vai cuidar de você Até porque Ainda há profeta Na casa de Israel E eu vim profetizar Essa mulher aqui Você percebe que A enxaga de Namã A princípio Lendo Parece que só a família sabia Mas se você ler Todo o contexto Vai perceber Que ele está diante Dos seus soldados Diante do Jordão Uma vez que Eliseu Lhe manda ir E olha a ideia Dos soldados Se ele te pedisse Alguma coisa difícil Tu faria Que tirar minha mulher Sete vezes Ele vai se despir Diante daqueles Que já o conhece Mas não expõe Porque são amigos Não é só a família Que lhe blinda Ainda existe amigo de verdade Vou repetir Ainda existem pessoas De caráter E são amigos de verdade E não estou falando aqui De encobrir erro Estou falando aqui De conhecer as suas fragilidades E não usar como arma Para te atacar Porque a posição De chefe De um exército Era desejada Por um monte de soldados E alguém já Em ascensão Dentro dessa linha Mas ninguém expõe Porque conhece Quem está sendo usado Por Deus Machucado Mas é profeta Machucado Mas é sacerdote Amantaraia Machucado Mas é pregador Machucado Mas rege o conjunto Machucado Mas tem um cajado Na mão Não interessa Sobre quem está ferida O que interessa A autoridade Imposta sobre ele Então não toque Em quem Deus confiou A autoridade Porque Deus vai vir Contra a tua vida E vai te abatar Machucado Mas é homem de Deus Mulher de Deus Nós temos uma ideia Muito pobre De que pelo fato De apresentar Aquilo que está Latente Nuo E patente As nossas ordens Nós prejugamos E invalidamos O que Deus tem Deus não tirou Quem sou eu Para falar contra E tirado Uma vez Uma irmã Me fez uma pergunta Escabrosa Dessas que Pessoas fazem Tipo Antes de Deus Ser o que era E não tem Explicação Para isso Quem foi o diabo Que entrou no diabo Para se rebelar Contra Deus Olha que pergunta Tinha bacana Professor Depois me responde Isso aí A irmã Me fez Algumas perguntas Escabrosas Mas deixa eu correr Que o tempo Está passando Mesmo machucado Ele tinha O som de Deus Mesmo estando Em um exército Inibigo Nós temos Por costume Jogar fora O que está Quebrado Deixa eu perguntar A você E pode responder Se quiser Se algo na tua Casa quebrar Você chama O especialista Da área Para reconstituir Ou você joga fora Responda aí Irmãos Geralmente Se joga fora O que quebrou E quem fez curso Dentro da área Para não insertar O que você comprou Tu não procura não? Existe alguém Que fez esse Púlpito aqui Bacana Bem encaixado Aí dá defeito Compra outro E o camarada Que estudou Para conhecer E trabalhar Em cima das quebras E ganhar dinheiro Com isso Deus está falando Não jogue fora Tem alguém Que pode cuidar E se você Não cuidar Deus coloca Dentro de um exército Inimigo Mas alguém Vai cuidar Deus não vai Deixar cair Quem está machucado Deixa eu repetir Isso aqui Quero seguir Tem água nesse poço Deus não vai Deixar se perder Quem foi ferido Ou será usado Em Israel Ou será usado Em outro lugar Mas a palavra Que não quer Calar é essa O Senhor É com ele Mas é com ele No exército Amigo Sim No exército De Israel Não quer Vai ser aproveitado Em outro lugar Mas Deus Não vai Deixar de ser com ele Porque quem pode Usar não faz Quando lhe é apresentado Em sua casa A sua condição E diante E diante da menina Existiam Existiam tantos outros Existiam tantos outros Mas Jesus sabia Que naquela hora Naquele dia A mulher viria Tirar água Ele disse De propósito Eu vou pedir água A ela Só uma base Para você entender Jesus queria Tanto tratar dela Que se ele chega Direto falando Ela correria Então Jesus vai Criar um jogo De palavras Para mexer com ela Para ela partir Para a briga E deixar a porta aberta Jesus se assenta Olha para ela E diz Dá-me de beber Ela cria uma estranheza E diz assim Caele Como sendo Tu judeu Pede-se a mim Que sou mulher E samaritano Aí Jesus pensou Mexi com ela Ela está pronta Para a briga A porta está aberta Aí Jesus entra e diz Se você soubesse Quem te pede água Aleluia Tu me pediria Aleluia Ela vai de um extremo ao outro Ela desce Daquele nível de briga Vai lá embaixo E diz Como Tu não tem Com o que tirar água E o poço é a fundo Aí Jesus diz Eu tenho uma água Que se tu beber Glória Com o camasso dela Jesus vai criar algo Proposital na tua vida Para gerar uma mudança Que você precisa Deixa eu repetir Tem algo que vai acontecer E não atribua isso A Satanás Porque o diabo Não terá participação nisso Deus vai suscitar Deus vai suscitar um vento E é proposital Uma luta surgirá E é proposital Algumas coisas virão E são propósitos Porque Deus trabalha com propósito Aguarda um pouquinho Ou se a gente não parta Para a briga Daqui a pouco Você vai descobrir Que foi Deus E Deus fez isso Para te honrar E você vai glorificar ele Porque Deus trabalha com propósito De propósito A menina está nessa casa De propósito A menina foi levada Para aquele lugar Porque embora ele Guerreasse pela Síria Deus queria Trazê-lo de volta E como falar com ele Visto que não Não teria um contato Para entender E conhecer a voz de Deus Então Deus vai permitir Que alguém seja cativo Para abrir os olhos E ir na mão Vou falar daqui Esquisitíssimo Irmãos Mas tem alguém Sofrendo por causa Do teu ministério Tem alguém Sofrendo por causa Da tua família Você é um canal De bênção de Deus E enquanto Deus Te mantém na prova Está falando com ele Na tua prova Analisa A menina é levada Cativa Sai das suas terras Da sua família Só por causa Tira a mão Porque Deus queria Ele de volta Tem gente sofrendo Por causa do teu ministério E a palavra é Volta correndo Para que essa pessoa Seja aliviada Da pressão Porque Deus Está tocando nela Para tratar de você Eu posso Eu posso abrir o quadro Aqui e pintar Com a tinta mais forte Mas tu está entendendo Tem gente sentindo dores Porque tu não quer voltar Para o teu solo Pátrio Que é o teu ministério Tem gente sentindo A pressão Porque eu não consigo Arrumar emprego Olha para o lado Ele não quer voltar Para a função Para o ministério E Deus sabe E Deus sabe Como te tocar Se Deus for direto Tu dá um jeito E corre Então Deus vai tocar Na menina Para você despertar Deus vai tocar Em alguém Para você despertar Aí Deus trata No filho Deus trata No esposo Deus trata No emprego Deus trata Na panela Deus trata Em alguém Aí você diz É isso aí Não é outra coisa Senão a mão de Deus Eu preciso voltar Para Israel Essa é uma união Que Deus está falando Volta para mim Volta para casa Volta para o ministério Deus vai tocar E eu quem não é Para matar É para te levantar Então nós somos Muito duros Na nossa natureza Pastor Alexandre Quando Deus toca em nós E alguma coisa acontece Nós temos Aquele jeitão carioca Que é chamado De jogo de cintura Serigdum E tu dá um jeito Tipo um sai Mas quando toca em alguém Nos nossos Ou nos nossos Não tem jeitinho carioca certo Você se rende Você chora Tu nem chora Mas tocou Chora Você nem soluça Deus tocou Faz até bico chorando Então Deus Não é para matar É um tratado de Deus Para te colocar Israel de volta Olha aqui A menina Dá uma indicação Dizendo Se meu Senhor Estivesse Cheio de profeta Que está em Samaria Ele lhe restauraria Ele lhe restauraria Das suas chaves O desejo de Namã E ficar curado É tão grande Que ele vai a bem-hadade Pedindo de bem-hadade A autorização Para ir a Israel Isso era o desejo De Deus Que ele voltasse Quando Deus nos quer Dentro daquilo Que ele reservou Para que estejamos Deus cria Caminhos Toca em pessoas Toca em pessoas Gera recursos Até quem não lhe tem Uma estima alta Quer financiar Aquilo que Deus tem Na tua vida Porque quando eles Vêm em Deus E reconhecem Que esse é o tempo De Deus Existem provisões Que são liberadas De formas diversas Para que isso Seja financiado Em nós Então Deus Vai tocar em alguém Para que este alguém Financie aquilo Que Deus tem Na tua vida Recebe essa palavra Porque é profética Deus quer te colocar Dentro de uma condição Alta E tu não tem Condição pra tal Mas esse é o tempo De Deus Deus vai tocar E bem-hadade E bem-hadade Vai abrir a porta Do cerano E diga Vai E eu vou financiar A sua imã Porque Deus Quer te honrar Nesse tempo Diga pra duas pessoas Deus vai tocar em alguém Para financiar você Meu Deus Tá agora aí Esse profético Aí, Carele Deus vai tocar em alguém Para financiar Os teus negócios Eu conheço Uma Uma distinta A senhora Não que ela tenha Minha idade Então Tá nova, né? É jovenzinha Glória a Deus É, pastor Até minha idade É jovenzinha ainda Né, pastor Adolescente Glória a Deus Essa jovem Procurou um culto Dessas campanhas Que eu faço Em algumas igrejas E disse Pastor Eu tô Muito Nervosa Porque eu trabalho Dentro de um setor E eu fui procurada Por uma empresária Que é ligada A um dos donos E Ela quer Me empresariar Não no sentido De investir em mim Para que ela ganhe Mas ela quer Que eu Ela quer Dar em mim Um chute Iniciar Um ponto de partida Para que eu Monte uma empresa E vire uma empresária Junto com ela Para ser concorrente dela Como é que é isso Eu disse Como assim Eu não entendi Ela disse Ela quer Financiar Uma empresa Para mim Para que eu Seja concorrente dela Que ela disse Você vai crescer muito E eu quero você Como concorrente Quem faz isso Hoje Duvido O mínimo Já quer Enrebentar E ela disse Pastor Olha aí Eu falei Claro Aleluia Não esqueça De mim Quando eu Trai no reino Não é varão Na hora Vem até palavras Profeitas Fala tudo De A Z E eu disse E aí Ela disse Eu preciso Criar o CNPJ Abrir a empresa Isso já tem três meses Que está tendo Esse processo Contador Enfim Quando foi ontem Ela disse Aqui Ela mandou a mensagem Olha aí pastor Olha o que aconteceu A empresa está aberta Eu já estou Em reunião Com um dos donos Que está vindo Dos Estados Unidos Para cá Quer me conhecer Essa amiga Que vai ser A minha concorrente Ou seria a concorrente dela Ela está investindo Um dinheiro pesado E ela disse Que não quer retorno Nesse dinheiro Ela quer me ver Como uma concorrente Altura no mercado Para que eu brinque com ela Ela brinque comigo E nós ganhamos dinheiro Olha o que Deus vai fazer Vai tocar em pessoas Que te terá como concorrente Mas o desejo Estiver a crescer Será tão alto Que vai investir pesado E você recebe isso Bem à tarde Vai abrir a porta Do cerano E vai liberar ouro Recebe Vai liberar prata E vai financiar A tua cura Porque Deus Quer abençoar a tua vida Tu pode dar glória Deus aí ou não? Diga de novo Para esse crente Alguém vai financiar A tua vida É bem gostoso Vá escapado Eu Já? Você não gostou? Olha aí Eu Lembra de Ataxeste II Que financiou ainda Dinemias a Jerusalém Para repatriá-la Tanto liberando Dando uma carta Quanto Liberando provisões Para reconstrução Aquilo que você Vai fazer em Jerusalém É o desejo De Deus E Deus vai tocar Em crente E em ímpio Para financiar A sua ida Eu Estou sendo repetitivo Porque alguém Precisa pegar isso E Deus vai tocar Muito mais em ímpio Do que em crente Porque quando se Fala em dinheiro Crente Quando se fala em ímpio E abençoa o crente Ele abre a mão Porque entende Quando eu abençoo Esse crente Eu sou abençoado Aleluia Vou profetizar de novo Com essa mão direita Deus vai tocar Em alguém Esta manhã Deus vai tocar Em alguém Esta semana Deus vai tocar Em conhecimento Da Maracão Da Maracão Da Maracão Deus vai tocar Em alguém Daqui até Dezembro O teu telefone Vai tocar Recebe A tua caixa de e-mail Para receber a mensagem A bênção de Deus Vem lá E alguém vai financiar O teu projeto Quem pode dar glória Deus Passou Irmãos Meia verdade Poderia criar Uma resistência Pastora Dizendo Tu não vai A Israel Coisa nenhuma Porque a tua essência Está naquela terra E tu é meu guerreiro Mas ele está entendendo É Deus E cá pra nós Quando tem Deus O negócio Solta Não segura não Porque se segurar Estraga aquilo que está bom Deus faz isso Deixa aí Porque é um tempo Que a pouco ele volta A melhorar Lembra quando Neemias Foi a Jerusalém Esquece o segundo Perguntou pra ele De quanto tempo Será tua viagem O que tu precisa Me dá um prazo Você vai Fará algo lá Mas tu volta Volta Então dá um prazo Eu estou te esperando Quando saímos ao campo Irmãos Somos forjados Por experiências Boas e ruins E quando voltamos Temos muita coisa Pra contar E acrescentar Quem ficou Deus está dizendo Eu vou te levar Pra uma experiência nova Fica de pé comigo Quando começa a ficar bom A hora vai embora É pastor Marcio Dá pra ir até uma hora Olha aqui irmãos Pra gente encerrar Na mão chegou em Jerusalém Samaria melhor dizendo Na casa do profeta Eu vou te falar Algo aqui esquisito Irmãos Estranho Doido Quando você vê Alguém doente Você tem vontade De ajudar A tratar Ou você corre Da pessoa que está Enferma Pode falar Eu sinto muito Por alguém Eu sou muito emotivo Nem parece Chora à toa Mas Kaeli me dá Esse blaze Aí eu choro Porque eu vou queimar Que é preto e vermelho Chora de alegria Olha aqui Quando Na mão Chegou na Síria Ou perdão Em Samaria Olha aqui pra mim Na casa do profeta Eliseu Na mão Tinha uma enfermidade Lepre Eliseu não deu a ele Tratamento especial Pra quem está doente Porque tem gente doente Que se você tratar Estraga ele Então pra alguns Não será um tratamento Pra melhor Será tratamento de choque Mas vai doer mais É preciso Porque tu aguenta É Deus que está te forjando Já percebeu Que tem deserto Que você quanto mais hora Mais pra dentro dele E você vai Tem luta Que você come a chorar De manhã O negócio está forte A tarde aumentou De Deus Tem que ficar quieto Eu sei que tu aguenta Eu estou tratando você Enquanto dói Segura a mão desse crente aí Rapaz Se alguém cantar Você até fica Para cantar aqui Eu sei Que dói Vai cantar Melhor que ele cantar Nós vamos falar Pastor Márcio Estou cantando Eu sei que dói Segura a mão desse crente Segura a mão desse sermônio Quando Eliseu disse Não vou nem falar do profeta A hora já foi Quando Eliseu disse pra ele assim Ou mandou recado Dizendo Dá sete mergulhos No Rio de Jordão Que tua carne Ficara purificada Ele vai contrapor Dizendo Abana e Farpar São Rio de Damasco Mas limpos As terras Todas as terras de Israel Ou seja Ele conhece Israel Só que Deus não quer tratar ele Em uma água limpa Quer tratar ele Em uma água barrenta Cheia de saloba Então não me falha a memória Não sei se Abana ou Farpar Significa rápido E Deus não quer tratar Com Naman de forma rápida Porque o problema dele é sério E pra um tratamento sério Precisa ter um acompanhamento Periódico Segunda você aparece E pensa de novo Quarta você vem Quinta você aparece Mais uma vez Sexta você aparece No sábado Deus está te chamando Pra voltar Porque tem pessoas Que são tratadas No primeiro mergulho Outras Precisarão vir sete vezes Até que Deus te restaure Quem vai gozar O nível da cura Não é você que mergulha É Deus que está te vendo mergulhar Glória a Deus Cá pra nós Você nunca saberá Quando estar bom Ou quando ficou bom Mas Deus sabe Quando começou a melhorar Enquanto não chegar O nível que Deus quer A ordem é Mergulha 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 Chamezra aqui Com o capítulo De 47 de Ezequiel Quando ele tem uma visão Que aparece o varão Com instrumento De aferir medidas E sai à frente dele Medindo de mil A mil Côvanos E o varão Disse Segue-me Acompanhe-me Venha E diz a Bíblia que enquanto ele ia Ele descrevia o cenário Dizendo eram águas que me davam No tornozelo Daqui a pouco eram águas que me davam Nos joelhos Daqui a pouco eram águas que me tocavam A região lombar Daqui a pouco ele disse eram águas que não se mediam Não dava para atravessar O mundo que submetia É Deus falando para a România Essa manhã, mergulha mais fundo Porque o tratamento que você precisa Não está na beira Mergulha, vai Eu vou deixar você mergulhar Mergulha, mergulha E quando Deus trata de você